A Sessão Especial faz homenagem aos 40 anos do Conselho Estadual de Entorpecentes, as últimas das mídias sociais da Assembleia. Covid-19, confirmada uma nova variante da Omicron. A primeira hora desta quarta-feira já está começando. Olá, bom dia. Uma Sessão Especial fez homenagem aos 40 anos do Conselho Estadual de Entorpecentes. O proponente foi o deputado Ismael de Santos. São conselheiros que, de forma espontânea, se dedicam às ações de políticas públicas sobre drogas, nesse tripé de um conselho deliberativo, um conselho consultivo, mas também um conselho que exerce uma função fiscalizadora importantíssima para a Santa Catarina, sobretudo em relação às comunidades terapêuticas. Por tudo isso, a gente quer relembrar esses 40 anos de voluntariado de pessoas que, de uma forma ou de outra, contribuíram para uma cultura de não-droga em Santa Catarina. E nós continuamos entrevistando os deputados que foram releitos para mais um mandato, aqui na Assembleia Legislativa. Hoje, a vez é de Sérgio Mota, do Republicanos. Nós vamos seguir como fizemos esses quatro anos, em defesa da família, da criança, do adolescente, visitando os municípios, conhecendo a necessidade dos catarinenses para poder, com certeza, destinar as emendas impositivas para a necessidade de cada município, saúde, infraestrutura. Então, nós vamos seguir nessa pauta, votando em projetos, com certeza, que vai ser bom para Santa Catarina. Aquilo que não for bom, nós vamos, com certeza, votar contra. Então, vamos nos posicionar como nós nos posicionamos nesses quatro anos. Nós trabalhamos bastante, as urnas demonstraram isso, aprovaram o nosso primeiro mandato. E eu quero seguir honrando a cada um dos 44.666 votos que tivemos dos catarinenses. E vamos saber os destaques das redes sociais aqui da Assembleia com o Tiago Dalluz. Bom dia, Tiago. Oi, Cláudia. Bom dia. E bom dia a você que assiste o Primeira Hora. Bem, o destaque de hoje é sobre um projeto de lei em tramitação aqui na LESC que visa reconhecer o tiro de laço como atividade desportiva em Santa Catarina. A prática é muito comum no Estado, especialmente em eventos que buscam cultivar as tradições campeiras. O projeto é do deputado Alba, do União Brasil, elenca as características da competição como regras previstas nos movimentos tradicionalistas, garantindo o bem-estar dos animais. O texto ainda prevê a possibilidade de convênios do Estado com municípios e a iniciativa privada para apoio às competições. Lá no Instagram da LESC, o arroba Assembleia SC, você pode ver toda a repercussão sobre este assunto e também deixar o seu comentário, a sua participação. Você concorda, discorda? Nós queremos saber qual a sua opinião. E eu volto com você, Cláudia Alves. Obrigada, Tiago. Você vai ver a seguir confirmada a circulação de uma nova variante da Omicron e ainda um código para evitar as chamadas de empresas de cobrança. Até já. Voltamos com o Primeira Hora e vamos ver como fica a previsão do tempo. Bom, de acordo com a Empagre-Cirã, sol e poucas nuvens aqui em Santa Catarina com a atuação de uma massa de ar seco, temperatura elevada. No Oeste, máxima de 27 graus, 27 também na Serra, no Sul 28, na Grande Florianópolis 29 graus e 31 no Vale do Itajaí e no Norte do Estado. Temperaturas bastante altas aí. Bom, o assunto agora é saúde. Vamos falar de Covid? Olha só, gente. Santa Catarina confirma a circulação de uma variante do Omicron do coronavírus. A Diretoria de Vigilância Epidemiológica de V-Santa Catarina confirmou que a sublinhagem do Omicron BQ 1.1 do coronavírus está em circulação no Estado. Segundo o órgão, cinco pacientes testaram positivo para a doença. As amostras foram coletadas entre os dias 11 e 21 de outubro. A variante é considerada de alta capacidade de transmissão. Entre os municípios onde os casos foram confirmados estão Camboriú, Florianópolis, São José e Joinville. A Secretaria de Estado da Saúde emitiu duas notas alertando os serviços de saúde. Uma delas traz recomendações sobre o uso de máscara de proteção e o controle da disseminação de vírus respiratórios. A outra é que, com a circulação da doença, é esperado um aumento no número de casos positivos nas próximas semanas. No entanto, não há evidência de que a BQ 1.1 esteja associada a um aumento de infecções mais graves, principalmente em pessoas com esquema vacinal completo. Essa sublinhagem tem características similares ao que a gente já está acostumado do SARS-CoV-2, do novo coronavírus, sendo que a principal característica é essa maior possibilidade de transmissão. Então, as medidas de controle, os cuidados que a gente já tinha, eles são válidos para essa nova sublinhagem. Então, os cuidados com a higiene respiratória, etiqueta da tosse, uso de máscara nos locais coletivos, higienização frequente das mãos, estar vacinado com o seu esquema vacinal completo, inclusive as doses de reforço, vão proteger contra as formas mais graves. A partir de agora, o código 0304 será utilizado para identificar chamadas eletrônicas realizadas por empresas de cobrança. Os consumidores reclamam bastante das chamadas abusivas. O Conselho Diretor da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, aprovou de forma unânime a utilização do código 0304 para identificar chamadas telefônicas realizadas por empresas de cobrança e telemarketing. A medida é mais uma do projeto de combate às chamadas abusivas criado pela agência. Não é uma novidade a reclamação de usuários quanto ao número de ligações por parte de empresas. Em operação desde julho de 2019, a plataforma Não Me Perturbe, que permite ao consumidor não receber mais mensagens e ligações de telemarketing, cruzou a marca de 10 milhões de números cadastrados em 2022. Eu acabei tomando essa atitude de poder colocar o meu telefone no modo avião, porque eu recebia muitas chamadas e essas chamadas não só vinham dessa região, da minha cidade onde eu moro, mas de outros estados. Isso me incomodava bastante, porque todas as atividades que eu estava fazendo, eu sempre recebia essa chamada e quando eu atendia, sempre a ligação caía. E quando não era isso, eram gravações. Então, para eu ter minha rotina e não ser atrapalhado por isso, eu acabava colocando sempre no modo avião, que isso me incomodava bastante, que eu perdi até a oportunidade, inclusive no período que eu não estava procurando trabalho. A mudança se baseia na implementação do Código 0303, válido desde o dia 8 de junho deste ano. Todas as empresas que fazem ofertas de produtos e serviços via chamadas telefônicas devem utilizar o código como prefixo. Apenas entre os meses de março e junho deste ano, 440 empresas realizaram 1.460 pedidos de cadastros e 1.022 linhas se tornaram ativas. Segundo o PROCON Santa Catarina, o Estado é referência em bloqueios de ligações de telemarketing, que atualmente, meio milhão de catarinenses utilizam a plataforma do órgão. Santa Catarina foi pioneira no bloqueio de telemarketing para o Brasil. Inclusive, nossa plataforma foi referência na última reunião da Anatel e Senacom, onde os consumidores já podem, por muito tempo, mais de 500 mil consumidores catarinenses já usam essa plataforma de bloquear os telefones. Nós temos, inclusive, relatos de consumidores que recebiam essas ligações indesejadas e que, após bloquear, já não recebem mais nenhuma ligação. A utilização do novo código deve ser implementada em até 240 dias devido à necessidade de realização de consulta pública no período de 60 dias e do tempo de 180 dias para adaptação das empresas. Oh, que maravilha, né, gente? Não receber mais ligação aí de nenhum lugar, chamadas abusivas, né? Fazendo a gente passar por constrangimento. Bem bom. Bom, por hoje é só e a gente se encontra amanhã no mesmo horário. Tchau. Tchau.